Muitos gaúchos aproveitaram o sábado para comprar aparelhos que minimizem a sensação térmica, típica do inverno no Rio Grande do Sul. Com a expectativa de mais frio, as lojas aquecem as vendas. Muita roupa, cachecol, manta, casaco, bota. E ainda parece que tudo isso não é suficiente. Os termômetros não escondem, está frio. Mas uma massa de ar polar vai derrubar ainda mais as temperaturas. Com anúncio de frio intenso e temperaturas negativas para a próxima semana, o que aquece é o comércio. E esta loja não perdeu tempo e trouxe todos os seus artigos para o frio, para a frente da loja. E já comemora as vendas. Essa daqui é a função ventilar. Essa daqui é a primeira velocidade dele. Ronaldo e Leda foram até a loja porque o aquecedor que tinha 10 anos queimou. Não dá para ficar sem? Não, não dá. Nesse frio? Nesse frio não dá, não. Não dá para encarar. E a previsão do frio é muito forte, que vai vir por aí, né? Vamos ver se vem mesmo, né? Então a gente tem que se prevenir. Eu fui obrigado a comprar mais um agora para a sala, né? O meu é fixo. Então me obriguei a comprar mais um agora com esse frio. A expectativa é ótima, né? A gente tem a certeza que para a próxima semana, com esse frio intenso que vem vindo aí, com temperaturas inclusive negativas, é só elevar cada vez mais a nossa venda, que já está em 20%, né? Na comparação ao ano passado, a gente tem certeza que vai aumentar muito mais. O mercado já sente o crescimento nas vendas de aquecedores, fogões a lenha, condicionadores de ar e atelareiras. Segundo a Associação Sul Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Aquecimento e Ventilação, o aumento neste inverno já é de 15% em relação ao ano passado. E a população também está mudando de hábitos. De acordo com o presidente, apesar de ser mais caro, as famílias estão trocando o aquecedor pelos aparelhos de ar-condicionado. Comprando um condicionador de ar, ela vai ter, tanto no inverno quanto no verão, aquele conforto da climatização, né? E com a vantagem de trabalhar com equipamento que tem um consumo bem menor, né? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti